Fala galera, Iago aqui pra mais um vídeo, dessa vez de volta invadindo o mundo dos meus inscritos. E dessa vez, estamos aqui com um sorteado, deixa, galera, pera aí, deixa eu ler o nome, que o nome é meio complicado, mano. É Neybert, Gabriel, é Neybert, é assim que se pronuncia, Gabriel? Galera, o nome dele é Gabriel Neybert, e eu ia falar, nossa, seja muito bem-vindo, porque não, mas não seja muito bem-vindo não. Então, eu que sou muito bem-vindo no mundo dele, porque eu que estou aqui conhecendo o mundo do Gabriel. Oh, oh, eu vou ficar te chamando de Gabriel, viu? Ah, muito obrigado, Gabriel. Gabriel, eu não vou te chamar pelo seu sobrenome, porque é muito complicado, então você me desculpa, eu sei que é muito chique, é bonito o seu sobrenome, mas eu vou te chamar só de Gabriel pra não errar, tá bom? E você não ficar bravo comigo. Então, vamos lá. Gabriel, o que você mais gosta de fazer aqui nesse seu mundo? Oh, a casa do Gabriel, mano, vamos entrar aqui, então. Chega mais, Gabriel, posso entrar? Ah, você gosta de minerar? Ah, você gosta de minerar. Que legal. Eu, eu, ah, tá bom, muito obrigado, muito obrigado. Vou ficar à vontade, você pode ter certeza que eu vou olhar bastante aqui o seu mundo pra ver o que que tem de legal aqui. Então, quer dizer que você gosta de minerar. Você fica quanto tempo minerando por dia, Gabriel? Mas, tipo assim, você, você gosta de minerar pra construir ou, tipo, você gosta de minerar pra construir equipamentos, ah, sei lá, casa? Você gosta de fazer o quê? Porque, ah, você gosta de procurar diamante. Entendi, legal. Eu também gosto de procurar diamante, mas tem que ter muita paciência, né, Gabriel? Porque não é em toda camada que acha diamante. Se eu não me engano, é na camada 13, né? É isso mesmo? Você que é um cara experiente em mineração? Vamos ver. Sim? Ah, camada 13, 14, viu? Eu não tô tão ruim assim não, galera. Eu tô, eu tô manjando aqui no, no, no Minecraft, mano. Então tá. O Gabriel, e deixa eu perguntar um negócio. Você, deixa eu, deixa eu ver alguma coisa aqui que a gente... Ah, eu gostei sim, gostei muito da sua casa. Eu nunca tinha visto, assim, uma casa toda, 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 toda de pedra. Mas eu achei muito legal essa casa. Sabe o que que seria legal nessa casa? Se essa casa fosse, tipo assim, construída dentro de uma cachoeira. Isso aqui me lembra, tipo, uma casa toda de pedra, assim, me lembra uma cachoeira. Eu não sei por que me veio essa lembrança, mas, tipo assim, se tivesse... Se essa casa fosse construída dentro de uma cachoeira, ia ser muito, muito, muito legal, Gabriel. Então fica aí a dica. Se você for fazer uma casa todinha de pedra, faça dentro de uma cachoeira. Que eu acho que vai ficar muito legal, né? E, deixa eu falar, essa sua skin aí também, eu gostei da sua skin. Eu já vi, eu já vi bastante, tipo, de skin, assim, metade é fogo e metade gelo, é isso? Nossa, eu acho legal essas skins, ó. Metade aqui, ó, galera, desse lado esquerdo aqui é fogo e desse outro lado aqui direito é gelo. Eu acho muito bacana esse estilo de skin. Ah, que legal, que legal. Então você tá manjando de skin, então... Nossa, galera, eu vou falar pra vocês. Eu, quando fui editar essa minha skin aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó, que tem uns detalhezinhos, vinho, uma camisa cinza. Eu demorei muito tempo, galera, eu demorei muito tempo mesmo pra editar essa minha skin. Nossa, eu acho que foi assim, foi dois dias pra editar essa skin. É, eu não sou, eu não sou tão expert assim pra editar skin, não. E, Gabriel, você tá precisando de ajuda pra alguma coisa? Vamos ver... Pescar? Ah, podemos sim. Você tem vara aí? A sua comida tá acabando. É verdade, eu tô ficando com fome, mano. Eu tô ficando com muita fome. Tá bom, vamos pescar um pouquinho, então. E vai pensando em mais coisa pra gente fazer, viu? E também, caso você tenha alguma pergunta, Gabriel, pode perguntar, viu? Eu tô aqui pra gente se conhecer e se divertir. E bora, então vamos pescar. Você mancha de pescar também, Gabriel? O quê? Esse lago amaldiçoado. Esse lago, como assim, Gabriel? Amaldiçoado? Lago Minecraft? Você já viu o The Miner? Ah, você já viu o The Miner? Caramba! Aqui no lago? Nossa! Opa! Peguei o peixe, rapaz! Depois ele sumiu. Ah, sim! O The Miner! Você acompanhou aquela série que eu fiz? A procura do The Miner? Se você acompanhou aquela série... Ah, então. Eu parei porque eu tive que formatar o computador, Gabriel. E eu perdi o mapa. Então, não dava mais pra continuar a série A Procura do The Miner. Porque eu perdi o mapa. Mas, falar nisso, galera. Se vocês querem a continuação... Bom, a continuação do A Procura do The Miner, daquele mapa, não vai ter. Mas, se vocês querem uma nova série da Procura do The Miner, a gente continuando desde o zero. Deixa aí nos comentários e deixa o like. Gabriel, você quer uma nova... Um novo recomeço pro... Pro A Procura do The Miner? Pode falar. Te ajudo sim, Gabriel. O que você quer? Ah, você quer The Miner? Então, vamos ver se o pessoal quer também The Miner. Se todo mundo querer The Miner. Mas, avisando, galera. Não vai ser a continuação daquele. Porque eu perdi o mapa. Tive que formatar o computador. Então, eu perdi tudo. Então, vai ser desde o zero. Combinado? Me ajuda fazendo armadilha... Ah, você quer que eu te ajude a fazer a armadilha que eu fiz lá pro The Miner? Podemos sim. Legal. Vamos lá. Eu te ajudo. Você tem... Ó, a gente vai precisar... A gente vai precisar de um Triple Air Hook. Um baú. Vamos... É... Triple Air Hook pra fazer o baú. Ah, armadilha. Ah, você tem uma... Vamos ver no baú também. Pedi pra olhar no baú, galera. Vamos olhar aqui no baú. Ah, você tem um Triple Air Hook. Você tem Gunpowder. Serve. Ah... Você tem madeira. Vou pegar as madeiras aqui. Não. Vou pegar isso aqui. Vamos pegar quatro made... Não. É oito madeiras pra fazer o chest. Ahn... O que mais dá pra fazer aqui? É. Pra aproveitar... Você... Você não sabe fazer TNT? Eu... Eu sei fazer TNT. E a gente precisa de areia. Você sabe pra onde tem areia? Ah, aqui tem areia? Aqui, ó. Acho que a gente acabou de vir da areia aqui, ó. Vamos pegar areia aqui, então. A gente vai precisar de areia. E vamos precisar... Madeira. Eu já tenho aqui... Você tem Crafty Temple? Crafty Turbo? Quantas areias serão mais ou menos? Eu não lembro. Mas vamos pegar aqui areia. Umas oito areias. Acho que já dá, já. Ó. Pronto. Aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Vamos fazer, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, então. Ah, aqui, ó. Tem a Crafty Temple. Vamos fazer, então, a... Aqui, aqui, aqui. Opa. Aqui, aqui. Ó. Não, Iago. Tira esse negócio. Vamos fazer, então, a TNT. Pronto. Fiz a TNT. E agora, vamos fazer o baú. Faz aqui um baú. E agora faz a Triple Air Hook com o baú armadilha. Pronto. Estamos... Fizemos aqui. Agora, onde você quer colocar isso aqui, Gabriel? Mas, peraí. Você quer trollar quem com isso aqui? Do lado da cama? Você vai explodir sua casa, menino. Bom, já que você... Ixi, nossa. A gente não tem picareta. Vai ter que quebrar a mão aqui. Peraí. Ai. Ó. Você tá... Eu sei que você bateu. Eu sei querer. Peraí. Vamos fazer a picareta aqui. Ah, mano. Peraí, peraí, peraí. A gente vai ter que... Vamos fazer a picareta aqui rapidinho. A picareta de madeira mesmo. Aqui. Pronto. Ó, vamos lá. Pronto. Aí. Agora a gente coloca a TNT. Aqui a gente põe... Pode ser... Cadê a pedra que você pegou? Põe a tampa. Ela sumiu? Ixi, nossa. E agora? Ah, você quebrou com a mão. Ixi, nossa. Então, vamos ter que... Peraí. Vamos pensar o que a gente pode fazer. Vamos pegar essa aqui, então. Vamos pegar essa aqui. Vamos pôr aqui. Vamos pôr essa aqui. Aqui. E aí... Sei lá. Aí a gente pode colocar um outro baú aqui, entendeu? Pra tampar. Pra ele não... Não desconfiar. E... O Gabriel. Fora eu... Você assiste os meninos também? O Crony? O Sleepy? O Davizinho? Ou você só assiste eu mesmo? Você gosta dos meninos? Ah, você assiste todos? Que legal. Que demais. Legal. Os meninos vão ficar felizes em saber que você também assiste eles. Ah, que legal. Que legal. Você gosta de todo mundo? Do... Do... O Sleepy? O Sleepy tá meio preguiçoso esses dias, né? Ele não tá postando muito vídeo. Mas eles são legais. Você não... Você não... Ai, você não... Caramba, você não gostava deles no começo? Você não gostava de quem? Você gostava de mim no começo, né? Pelo menos eu. Pelo amor de Deus. Eu sei que no começo eu era meio chatinho. Eu era meio sem graça e tal. Mas a gente tentou melhorar, né, Gabriel? Eu não gostava muito... Ah! Ah! Caramba, você não gostava muito deles? Do Sleepy? Ai, do Crane? Não, mas... Eles são legais, sim, Gabriel. Eles são legais. Eles são muito bacana. Ah, que legal. Agora você ama. Ah, não. Muito bacana. Eles são muito legais, sim. Eles são um baita de um parceirão. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Gabriel, foi um prazer te conhecer, meu amigão. E lembrando, galera, se vocês querem que eu invado o seu mundo, me segue lá no Instagram. Me segue lá. Muito obrigado, Gabriel. Faça que nem o Gabriel. Eu vou sortear lá quem comentar na última foto do meu Instagram e me seguir lá pra gente invadir o seu mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E... Falou, Gabriel. Prazer, meu amigo. Fui. 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 Fui.